Hoje em dia, tenho 45 anos de idade e desde os meus 20 anos moro em Belo Horizonte. A minha família é de uma pequena cidade chamada Estiva, na região da Serra da Mantiqueira, quase na difesa com São Paulo. Quem nasce e cresce na roça sabe que desde muito cedo a gente começa a trabalhar para ajudar os pais. Eu não sou diferente, pois ainda menino, lá na base de meus 10 anos, já comecei a ajudar o meu pai nos afazeres do nosso sítio e mesmo assim nunca deixei de estudar. Pela manhã, eu e meus irmãos íamos para a escola e depois do almoço ajudava na vida e com isso aprendi a fazer muitas coisas, inclusive a bater animais. O meu pai sempre foi um homem muito bom e religioso e se tem uma época do ano que ele sempre respeitou, foi a quaresma. Ele acreditava que nesse período do ano, os demônios e assombrações ficavam mais livres para agir e por isso as pessoas precisavam se resguardar, mudando os hábitos e atitudes. No ano de 94, eu já tinha 17 anos e descobri que o meu pai realmente tem razão em temer e respeitar esse período, pois me deparei com uma assombração que me fez quase enlouquecer. No nosso sítio, além de uma plantação de banana, criávamos alguns pequenos animais e toda semana meu pai abatia alguns e vendia na cidade. Mas na Semana Santa, o meu pai não vendia qualquer animal e nem comia carne vermelha. E todos os dias na quaresma, ele e minha mãe faziam um momento de leitura e orações com seus filhos. Perto do nosso sítio, morava um amigo meu chamado Normando. Ele morava depois de uma várzea e por uma trilha, que passava no meio dela. A distância entre os sítios era de cerca de mil metros. Mas se fosse pela estrada certa, a distância aumentava muito, em torno de um quilômetro. Na segunda-feira, dia 28, por volta do meio-dia, o meu amigo Normando apareceu no nosso sítio e me convidou para a festa do aniversário dele, que seria no outro dia. E além de me convidar, ele veio saber se eu podia ajudar ele a abater um porco, o qual ele faria o churrasco. Nós conversamos na varanda da nossa casa. Meu pai escutou toda a conversa. E antes mesmo do meu amigo ir embora, meu pai aconselhou ele a comemorar no domingo, depois da quaresma. Mas Normando falou que já tinha convidado as pessoas e não queria mudar a data. Depois que Normando saiu, o meu pai falou que não era bom eu ajudar a abater o porco e também ir para a festa. Mas eu falei que não tinha nada de mais. Meus amigos todos estariam lá. Ele então disse que lavaria as mãos. Na terça-feira, por volta das 10 horas da manhã, eu peguei a minha bicicleta e fui para o sítio dos pais do Normando. Quando chegamos lá, o porco já estava amarrado. Como eu já estava acostumado a fazer isso, peguei o machado, a faca e comecei a bater o animal, que insistia em não morrer. Nessa hora, algo incrível aconteceu, pois o animal, mesmo morto, na hora que foi retirar o pelo, ele levantou e começou a andar por uns 20 metros e caiu novamente. E quando olhei, tinha uma mulher alta, pele branca, um pé ao lado de fora do cercado, apenas nos observando. E quando olhei para perguntar quem era aquela mulher, ela desapareceu. Na hora, me deu um arrependimento e senti medo de que aquilo fosse um sinal. Em todo caso, eu, Normando e seu Itamar, e o pai dele, corremos até o porco e verificamos que ele estava morto, pois não tinha sequer nenhuma gota de sangue. Sentiu uma gastura com aquela situação e, na hora, deu vontade de ir embora. Porém, continuei ajudando eles. E quando foi depois de uma da tarde, já tínhamos cortado o porco em pedaços e a mãe do Normando foi temperar as carnes. Eu voltei para o meu sítio. Na volta para casa, quando estava passando por dentro da várzea, eu escutei um roncado, como se fosse um porco fazendo aquele barulho. Olhei para os lados, mas não consegui ver nada. Achei que fosse apenas minha impressão. Mesmo assim, fiquei encasquetado com aquilo. Quando cheguei em casa, não falei nada com meu pai do ocorrido, pois eu sabia que ele ia me dizer um monte. Por isso, passei o restante do dia pensativo, imaginando que quem seria aquela mulher e, principalmente, como um porco morto, levantou. De tardezinha, meus amigos Otávio e Carlos passaram lá em casa, me chamando para o aniversário do Normando. Os dois estavam montados em um cavalo. Sabe quando a natureza não pede para você fazer alguma coisa? Pois, naquela tarde, eu senti uma vontade de ficar em casa. Mas, como eles insistiram muito, eu fui tomar um banho e me arrumar. Depois, eu peguei um cavalo, coloquei a cela e fui junto com eles. Mas, quando saí, eu olhei para o meu pai e vi que ele não estava nada contente com a minha desobediência e, nessa hora, seguindo. E, depois que começamos a subir uma pequena ladeira, escutei um roncado igual ao que ouvi mais cedo. Quando olhei para trás, eu enxerguei com clareza que um animal grande estava vindo atrás da gente. Colocamos os cavalos para correr. Colocamos os cavalos para correr e, rapidamente, saímos na estrada e, logo, chegamos no sítio do Normando. Quando a gente chegou, já tinha bastante pessoas. O sítio estava arroiado e, por isso, nem lembramos de falar o que vimos na estrada. Pois, até então, acreditávamos que poderia ser algum javali e esses bichos são muito valentes, principalmente quando tem filhotes. Todos os meus amigos estavam se divertindo. Só que, para mim, aquela festa estava era muito enjoada. Por isso, decidi voltar para minha casa. Mas, dessa vez, eu não fui pela várzea. Falei com eles que eu não estava me sentindo bem. Me despedi do povo, montei no meu cavalo e voltei pela estrada. Depois de uns dez minutos, o meu cavalo refugou. Ele não queria seguir adiante de maneira alguma. Eu olhava e não via nada. Porém, comecei a ouvir um trem andando dentro da mata, pertinho, na beira da estrada. Foi, então, que saiu da mata a mesma mulher que eu tinha visto mais cedo na casa do Normando. Mas, dessa vez, ela estava toda molambenta. Usava uma roupa rasgada. Ela olhou para mim e deu um roncado que meus cabelos ficaram em pé. Aquilo foi feio demais da conta. Em seguida, ela ficou de quatro pés e deu uma rolada na estrada. E, quando eu menos esperava, a mulher se transformou em uma porca. Nessa hora, o meu cavalo disparou e passamos ao lado dela. Quanto mais o cavalo corria, o porco vinha atrás, roncando e gritando. Nossa Senhora, era uma coisa terrível que me fez arrepender de ter abatido o porco e, principalmente, de ter ido naquela festa. Eu só pedia a Deus para chegar logo na minha casa e, quando estava perto da porteira, comecei a gritar desesperadamente, pedindo socorro ao meu pai. O meu pai saiu do lado de fora e foi correndo ver o que estava acontecendo. Quando cheguei em frente à porteira, desci do cavalo e comecei a chorar. O meu coração estava quase saindo pela boca. Eu não conseguia falar nada e tudo ficou escuro. Só me lembro de acordar na minha cama. Quando olhei, estavam lá minha mãe e a minha madrinha Julieta, que morava em um sítio quase que em frente ao nosso. Eu perguntei o que aconteceu. Então, a minha mãe me disse que, depois que eu cheguei, eu desmaiei e meu pai chamou ela e meu irmão e me colocaram na cama. Em seguida, ela correu na casa de minha madrinha e pouco depois eu acordei. Eu perguntei por meu pai e minha mãe disse que ele estava na porteira. Levantei meio bambu das pernas e, quando saí na varanda, vi meu pai acendendo umas velas e rezando. Eu chamei por ele, que subiu até a nossa casa. Perguntou se eu estava bem e em seguida disse que isso tudo foi bom para eu aprender a respeitar a quaresma. Quando meu pai me falou isso, eu desconfiei que ele também viu a coisa que correu atrás de mim. Mas não tive coragem de perguntar. Como eu já estava bem, a minha madrinha Julieta e meu padrinho Leônidas foram embora e ficaram apenas a minha família. Foi então que meu pai me falou. Quando escutei os gritos, saí para ver o que estava acontecendo e, quando cheguei na porteira, olhei na estrada e uma coisa correndo atrás de você, quase alcançando o cavalo e, quando você desceu, acabou desmaiando. Eu comecei a rezar e aquela coisa ficou parada, roncando e fuçando, mas depois entrou na mata. Na mesma hora, eu sabia que foi por causa da tua desobediência e, agora, vamos ter que rezar muito para afastar essa criatura da nossa casa. Eu não tive como negar e contei o que aconteceu e aquela noite foi difícil. Passei a noite em claro, sem pregar os olhos e, só quando o sol nasceu, eu consegui dormir um pouco. Mesmo assim, na minha cabeça, aquela mulher ia se aparecendo novamente. mas quem pensa que acabou por aí se engana, pois, durante a semana, toda vez, lá pelas oito horas da noite em diante, eu sentia que a mulher estava na porteira, querendo entrar. Eu falava com meu pai, mas, quando ele olhava, não tinha ninguém. Além disso, nas madrugadas, eu acordava com os gritos do porco e escutava um roncado do lado de fora da casa, perto da janela do meu quarto. Mas, quem disse que eu tive coragem de levantar e sair para o hogar? Eu me cobria de pé a cabeça e só rezava pedindo perdão e proteção. Na sexta-feira da paixão, por volta das sete horas da noite, a gente estava sentado na varanda da casa. Escutamos um grito. O meu pai levantou, se benzeu e foi então que ele passou em frente à porteira e viu aquela mulher e atrás dela um monte de porco, entre eles o que eu tinha batido na casa do Normando. Eu comecei a tremer, mas meu pai começou a rezar e aquela mulher seguiu adiante e depois desapareceu. Naquela noite, eu não escutei mais nada e também nos dias seguintes e aos poucos fui conseguindo dormir em paz e nunca mais nem vi e nem ouvi nada. Porém, hoje, respeito muito o sobrenatural e sei que nem tudo é crendice. Uma boa noite a todos.